Mas eu acho que é de um egoísmo, porque ela já é rica, ela já ganhou o prêmio de 1 milhão e 500 mil que a Fazenda proporciona, né? Todo mundo merece um lugar ao sol, não só ela. Ele foi um péssimo marido, não sei, isso é particular deles. Ok, fosse na internet, na época dos fatos, detonasse, expusesse absolutamente todos os podres do Lucas, que a gente até ouve alguns relatos aqui fora, de coisas que ele teria feito e tal. Agora você espera o cara ter uma chance na vida, né? Espera o cara ter uma única oportunidade de também dar uma guinada, também faturar um dinheirinho, todo mundo gosta, não faz mal para ninguém ter um dinheirinho. Ah, ele queria ser rico e famoso. Pô, eu também quero, você também, todo mundo quer. Agora, tudo bem, se ele usou a Jojo para isso, como a Kali teria revelado, né? Teria revelado, não, revelou, de fato. Ela tinha que ter feito isso na época dos fatos. Não esperar o cara ter uma oportunidade clara de ganhar, porque ela fez isso aos 45 do segundo, com a reta de chegada... Na reta final. Na reta final, foi muito covarde, né? Foi muito covarde. É, exatamente. Eu ia apontar aqui. Ela não fez nem no início do jogo. Ela fez agora, quando já estava praticamente definido ali, né? A gente tem ali... Tinha uma disputa entre ele, a Jaque e a Marcia Fu, mas eu acho que a preferência do público ainda era o Lucas. E ela faltando um mês aí, menos de um mês, para o término do jogo, ela vai fazer isso. Então, para mim, foi tudo de caso pensado, até porque a Jojo é uma pessoa que é amparada juridicamente, ela sabe tudo o que ela fez, e ela não abriu simplesmente uma live, ela falou aqui, eu vou fazer. Não. Ela conversou com a assessoria dela, ela conversou com o jurídico dela, ela já estava preparada para fazer tudo o que ela fez. Tanto que ela botou vídeo, tanto que ela botou foto, entendeu? Ela não... Estou de saco cheio desse comentário, vou entrar aqui agora, vou gravar umas histórias. Não. Estava já premeditado, tudo planejado, pronto para acabar com a trajetória do Lucas. Tudo bem que a gente não pode colocar a saída do Lucas na conta da Jojo. Esse peso Black vai ter que carregar, esse peso a Calle vai ter que carregar. Aliás, a Calle, para mim, se tornou a jogadora mais suja da história do reality. Na história do reality, porque ela cometeu um erro moral, né? Porque assim, Sodré, eu conto um segredo para você na condição de amigo. Ó, Sodré, eu fiz isso, isso e aquilo. Ok. Aí você deixa de ser meu amigo por uma razão X. Vou morrer com seu segredo. Aí você pega e expõe o segredo que foi contado numa condição de amigo. Claro que não. Esse é o tipo de pessoa que você não tem que ter na sua vida. Esse é o tipo de pessoa mais baixa e mais sórdida que eu já vi na vida. O que a Calle fez com o jogo dela fica em segundo plano. Foi uma tragédia o que ela fez com o jogo dela. Mas fica em segundo plano com a atitude covarde, covarde que ela fez com o Lucas ao expõe o segredo que foi contado lá atrás. Porque era segredo, ela não tinha esse direito. Pois é, é como eu te falei. A única classificação que eu tenho é o jogo mais sujo da história do reality para a Calle, sabe? Uma menina que chegou a ter um momento ali de protagonismo, um pequeno favoritismo quando ela teve aquela discussão com a Jane Miranda, né? Quando ela faz a música para a Raquel em homenagem, o pessoal adorou aquilo. Chegou a ter ali um favoritismo, mas se sai hoje, sai como o jogo mais sujo da história do reality, das 15 temporadas. Mais que o César Black, que é um sujo assim, mais sujo que pau de galinheiro também. Mas ela é pior, porque ela tem um segredo aqui de fora e revela isso. Exatamente, exatamente. É o que eu acho. Você resumiu tudo muito bem.